O dia que fiquei com o Jace Norton. Certo dia, um garoto novato chegou no colégio. Ele era muito gato e bastante cheiroso. Nos primeiros dias, eu percebi que ele não tinha amigos e ficava a maior parte do tempo sozinho. Certo dia, eu esbarrei nele pelos corredores. Ele ficou encantado quando me viu. Então, eu resolvi me aproximar. Perguntei, posso sentar aqui? Ele me olhou. O seu olhar era cativante e me apaixonei naquele instante. Nós fomos conversando e viramos melhores amigos. Depois do colégio, o Jace me levava para tomar sorvete, enquanto a gente fazia a lição de casa. Certo dia, ele se ajoelhou e me pediu em namoro na frente de todos do colégio. Disse que desde o momento que me viu, sabia que eu era a pessoa certa para ele.